Sementes Estrela, sempre presente no Cooper Show, nessa edição de 2020, como está o portfólio, quais são as opções de mercado da Sementes Estrela? Primeiramente, bom dia Marcelo, bom dia pessoal. Sementes Estrela, como você comentou, no 14º Cooper Show, e o 14º ano participando aqui desse grandioso evento que cada ano que passa está aumentando cada vez mais. E a Estrela, como a gente sempre comenta, é uma empresa referência em tecnologia, referência em novidades, e esse ano não é diferente, nós estamos com o portfólio aqui muito completo, trabalhamos com as maiores e as melhores obtentoras de sementes, de genética, de soja que atuam aqui no Brasil, como a GDM, que entra com a linha Dom Mário e Brasmax, como a Nideira, com um grande parceiro nosso também, TMG, nós estamos aí também com a linha da Basf, o portfólio da Basf, o portfólio da Monsoy, o portfólio quando envolve Nideira, a gente já envolve o pacote, já se engenta num contexto geral, então ao todo aqui hoje nós temos aqui mais de 10 variedades, em torno da 12 ou 13 variedades de soja, falando praticamente mais em cima de lançamento, trazendo novidade, o que há de mais novo em genética, o que há de mais novo em capacidade produtiva para o produtor adaptado aqui para essa região. Começando aí desde o início da implantação das lavouras, foi um ano aí bem turbulento, o clima pegou aí praticamente todo mundo aí de surpresa, não teve chuvas em abundância na hora da implantação da lavoura, então nós tivemos aí um ambiente de plantio não muito favorável, então atrasou o plantio, teve alguns casos produtores arriscando, estava com a estrutura excepcional de maquinário, excepcional de semente, mas estava sem aquele ambiente adequado, ideal para o plantio. Então houve algumas lavouras, principalmente as primeiras que foram instaladas, acabou prejudicando em questão de população, teve muita falha de estande por questão do fator climático, fator ambiente. E os feedbacks que a gente está tendo agora dos produtores, depois dessa lavoura implantada e pegar o melhor momento para fazer a semeadura, as lavouras estão espetaculares, está desenvolvendo muito bem, o produtor está muito animado, chovendo aí praticamente a cada semana ou a cada 10 dias. Então quem teve uma assertividade na condução do plantio no momento certo, no ambiente certo, vai ter um teto produtivo bastante elevado. Então a gente frisa muito, não adianta você ter uma estrutura operacional boa, uma estrutura de semente, insumos de altíssima qualidade, você tem que ter um ambiente altamente adequado para fazer a semeadura dessa semente. Esse é os três pilares que a gente comenta muito com a lavoura de alto desempenho. É a parte operacional do produtor ser perfeita, o ambiente está adequado para ele fazer esse plantio com temperatura e umidade, ele preparar esse solo aí, preparar esse ambiente com palhada, com cobertura, e ter uma semente de alta qualidade, onde é que entra a Copermotra, entrando juntamente com a parceira Sementes Estrela, levando lavouras de alto desempenho para o produtor aqui do Vale do Paranapanema, no caso nosso, já há 45 anos com parceria com a Copermotra.